Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem agenda aqui em Brasília e em São Paulo. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Carlos. Exatamente. Olha só, no final da tarde o presidente Michel Temer vai estar em São Paulo, como você falou. Ele participa de uma cerimônia de entrega de novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU 192. Essa medida faz parte, então, de um processo de renovação e de expansão e ampliação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU, esse processo, então, está sendo executado e coordenado pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde. Essa entrega acontece, então, lá na capital paulista, no final da tarde, a partir das 5 horas da tarde, com a participação do presidente Michel Temer. Mas diversos municípios, então, vão ser beneficiados. Mas, Carlos, agora, mais cedo, o presidente cumpre a agenda aqui em Brasília, aqui no Palácio do Planalto. Ele já está aqui no Palácio do Planalto. E agora, a partir das 10 horas da manhã, ele recebe o deputado federal Kleber Verde, do Maranhão, que é líder do PRB na Câmara dos Deputados. E também é presidente da Frente Parlamentar da Pesca no Congresso Nacional. Daí, na sequência, logo depois, às 11 horas da manhã, o presidente participa, também aqui no Planalto, de onde eu falo, de uma cerimônia por ocasião do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. A expectativa, então, é que sejam anunciadas, daqui a pouco, medidas de apoio do governo para esse setor, para as micro e pequenas empresas. E aí, Carla, agora há pouco, mais cedo, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre esse assunto, disse que vai comemorar essa data junto com micro e pequenos empresários. Ele ressaltou que esse setor, os micro e pequenos empresários, representam 98% do total do conjunto das empresas brasileiras. respondem por mais de um quarto do PIB brasileiro, do produto interno bruto, a soma das riquezas produzidas no país. Também são responsáveis por mais da metade dos empregos no país. Segundo o presidente, são pessoas que trabalham por uma vida melhor e também, coletivamente, por um Brasil melhor. Ainda, segundo o presidente nas redes sociais, ele reafirma que o Brasil voltou, definitivamente voltou, a gerar empregos e que, segundo o presidente, quando alguém conquista o emprego, vem junto a autoestima e a dignidade. O presidente afirma que o seu trabalho é justamente devolver emprego e dignidade aos brasileiros. O presidente, também nas redes sociais, nessas publicações feitas agora pela manhã no Twitter, ele disse aí, ele lembrou indicadores positivos da economia brasileira. destacou que ontem, mais uma vez, a Bolsa de Valores de São Paulo registrou um recorde, um recorde histórico. Também lembrou aí que as vendas de eletrodomésticos cresceram mais de 8%. Então, ele apresentou alguns dados aí, indicadores positivos da economia brasileira. E ele conclui, então, essa fala dizendo que mais importações, mais exportações e mais postos de trabalho. Segundo o presidente, é isso que interessa e juntos vamos transformar o Brasil, afirmou o presidente Michel Temer, então, nas redes sociais, agora pela manhã. Então, só para concluir, Carla, essa cerimônia aqui do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, ela vai acontecer a partir das 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Devem ser anunciadas aí medidas de apoio do governo para esse setor e aí tudo vai ser transmitido ao vivo aqui na TVNBR. Volto com você aí no estúdio, Carla. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Fornecer informações instantâneas e otimizar o uso de equipamentos, como geladeiras, máquinas de lavar e televisores. Essa é a Internet das Coisas, que pretende ajudar o consumidor a gastar menos, usar melhor os recursos naturais e não naturais. O governo federal apresentou um Plano Nacional de Internet das Coisas em uma feira do setor de tecnologia em São Paulo. E o repórter José Luiz Filho explica agora para a gente. Internet of Things, ou em bom português, Internet das Coisas, você sabe o que é isso? Internet das Coisas? Não sei. Eu acho que Internet em geral, assim, mas... Tipo, Facebook, Internet, assim, essas coisas. Internet das Coisas, não. Internet das Coisas é parecido com o que a gente faz com a Internet. Nós já estamos conectados através de smartphone, computadores, e assim por diante. A Internet das Coisas são, basicamente, as coisas conectadas, mandando dados o tempo todo. Um exemplo de Internet das Coisas é esta geladeira, conectada a um sistema ligado à internet. Ela conversa com o computador e fornece ao proprietário informações como o consumo de energia, número de vezes que a porta foi aberta e a quantidade de produtos armazenados, dados que podem ajudar a planejar e otimizar o uso do eletrodoméstico. Ele pode identificar rapidamente se essa geladeira, onde os produtos que estão ali dentro estão sendo vendidos, o que está acontecendo todo dia, sem precisar botar um funcionário para fazer essa contagem manualmente. Você consegue identificar se as geladeiras, efetivamente, estão sendo usadas, a porta está sendo aberta ou não. Então, esse é um indicador muito claro de que se você está vendendo esse produto de forma eficiente. Estudos mostram que novos produtos e serviços que surgirão com a Internet das Coisas devem movimentar em todo o mundo de 4 a 11 trilhões de dólares até 2025. Estima-se que cerca de 40% desse valor sejam gerados em países emergentes como o Brasil. Aqui, a expectativa é de que nos próximos oito anos a Internet das Coisas movimente cerca de 200 bilhões de dólares. Atento a esse potencial de geração de negócios, renda e emprego, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com apoio do BNDES, trabalha na elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas, que deve ser lançado até o fim deste ano. Do ponto de vista econômico, há duas vertentes. Há a vertente direta, as empresas de Internet das Coisas. Essas são fortes geradoras de emprego, são fortes geradoras de oportunidades para jovens que entram no mercado de trabalho e que, com essa crise, estão com muita dificuldade de conseguir empregos. Também temos oportunidades indiretas para todas aquelas empresas que vão adotar a Internet das Coisas, sejam fornecedores do setor público com cidades inteligentes, sejam hospitais e empresas do setor de saúde como um todo. Com o Plano Brasil, se posiciona na vanguarda mundial da implantação da Internet das Coisas. O estudo do Ministério e do BNDES reúne 76 iniciativas para o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil e analisou 10 ambientes para o uso da Internet das Coisas, principalmente nas áreas da indústria, saúde, cidades inteligentes e atividades rurais. Nós fizemos uma análise desses ambientes de acordo com a capacidade de oferta e de demanda desses setores aqui no nosso Brasil e também analisamos ele do ponto de vista da capacidade de desenvolvimento desses ambientes no horizonte do plano que se quer propor, que é um horizonte de cinco anos. Mas para ligar amplamente pessoas e coisas como prevê o plano do MCTIC, é preciso uma boa oferta de banda larga. O Brasil tem hoje 57,8% dos domicílios ligados à Internet e aposta na ampliação da rede 4G, na implantação do 5G e principalmente na operação do satélite geoestacionário lançado recentemente para aumentar a oferta de Internet em pontos remotos como a Amazônia. Nós conseguimos fazer com que o Brasil fizesse parte de um grupo seleto de países, Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia e China, que está cuidando de desenvolver os padrões do 5G. O Brasil foi convidado a fazer parte desse time, que está cuidando de definir os padrões do 5G. Então, não é mais o caso de falar de implantação, de adoção de tecnologia. Não, o Brasil está cuidando do desenvolvimento da tecnologia. E um dado que reforça o potencial do Brasil para o desenvolvimento da Internet e das coisas foi divulgado pela Organização das Nações Unidas. De acordo com a ONU, o Brasil é o quarto país com mais usuários de Internet do mundo, atrás dos Estados Unidos, da Índia e da China. Outro dado interessante do relatório é que 90% dos 750 milhões de pessoas que ficaram online pela primeira vez entre 2012 e 2015 viviam em países em desenvolvimento. E nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.